Legal, legal, oi para Cachoeira Grande, eita Cachoeira Grande, olha Cachoeira Grande aí, ó Oi, manda um oi para Israel da Batinha, valeu Vamos mais, vamos mais, vamos zapiar, vamos zapiar com a difusora, vamos zapiar, vamos zapiar Vamos zapiar, vamos ver que tem mais aí, que é mais essa, manda um oi para Cachoeira Grande Outra de Cachoeira Grande, eita Cachoeira Grande, ligadinha com a gente aí direto, né não, cara? Muito legal, mais uma aí, oi, me chamo Thaís, eu sou de Rosário, adoro assistir seu programa Muito obrigado, linda, valeu Olha, eu vou dar uma mensagem para você aqui, mandar essa mensagem para você, que um dia Diz assim, eu tenho que ter o meu apartamento, eu tenho que ter aquele canto que eu quero morar Você sabe quem está ali dando essa oportunidade? A Jeová Barbosa O Eco Jordão do Filipinho, que vem, veja aí, ó O novo estilo para sua vida se inicia no Eco Jordão Apartamento com dois quartos, dois banheiros, sendo uma suíte, varanda gourmet, completa área de lazer e elevador privativo Mas veja, olha bem, olha os detalhes do empreendimento, olha aí, ó E ainda tem muito mais, cozinha americana, gás canalizado, piscina de adulto infantil, salão de festa com chocasqueira, guarida e cerca elétrica E o melhor empreendimento desse padrão, esperando por você, é o melhor desse padrão Sabe aonde? Lá no bairro do Filipinho, né? Lindo, né? E vem, veja aí, ó, isso mesmo, bem-estar, ótima localização, lazer e segurança Tudo planejado para oferecer o máximo de conforto com preço justo e flexibilidade da negociação Vem aqui no nosso stand, sabe onde é que fica? Lá no Mix, Matheus, o João Paulo Você chega lá, está o stand lá do Eco Jordão E aproveita as vantagens do programa Minha Casa Minha Vida Você pode comprar através desse programa Minha Casa Minha Vida Tem uma equipe prontinha lá, da Jeová Para te apresentar todas as facilidades de fechar hoje o negócio que você está na cabeça Que agora você vai fechar o seu apartamento do Eco Jordão, no Filipinho Eco Jordão, fácil de pagar, ótimo para morar Realização Jeová Barbosa Olha a localização, olha a localização estratégica desse Eco Jordão, não é não? Tu está doido, cara, maravilha, essa aqui é a hora, viu? Essa aqui é a hora E além disso, eu quero mandar um abraço para a galera que está ligada conosco de Santa Helena, né? A galera de Santa Helena, ligada aí conosco, que coisa boa, não é não? E lembrar também que o doutor Ricardo Teixeira, eu quero mostrar para você Hoje, como odontólogo que faz com que o seu sorriso fique cada vez mais lindo e mais largo Merece de nós todos o maior carinho O doutor Ricardo Teixeira com a doutora Miele Lá no consultório, no Bilsand Center 929 Para você ficar feliz da vida Porque o doutor Ricardo, em conjunto com a doutora Miele, que é ali um trabalho fantástico Para que você tenha a sua saúde bucal numa boa Vamos lá A odontologia integrada traz para você e toda a sua família Mais tecnologia, conforto, estrutura e segurança Nosso corpo clínico de multiespecialistas está totalmente integrado Para promover um atendimento de alto nível Sempre baseado no diagnóstico preciso e digital Na execução eficiente e na manutenção continuada da saúde bucal dos seus pacientes Porque a felicidade começa com um grande sorriso Miele e Ricardo Teixeira, odontologia integrada Legal, legal Vamos lá, Zé Manda uma lua para Clebson da Bahia Ah, rapaz Olha o baiano aí ligado com a gente aí, né Vamos ver, Cleber da Bahia Vamos ver o que tem mais aí Vamos aí Ah, vai ter forrópia de serra.com Quanto que vai ter isso aí? Conta... Ah, 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 não Ah, nossa, é Liésio É de Lando e Redes, rapaz É Liésio do Acordeão Olha o contato aí, ó Oito oito vinte e seis Nove oito oito dois Eu vou te contar, cara Contratar este grupo aí É colocar felicidade dentro do seu coração Numa boa, né, não Eita, porrópia de serra Beleza, menino, ó